Fala pessoal, tudo bem com vocês? HCR aqui. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como vocês podem colocar em alta prioridade, na máxima prioridade, os seus jogos, tudo bem? Seja na internet, seja na sua placa de vídeo, no seu processador e memória RAM, em geral, deixar o seu jogo na máxima prioridade que o seu PC pode usufruir dele, beleza? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal que ajuda demais, que eu vou trazer um vídeo pra vocês. Vamos lá pra esse vídeo. Vocês estão cansados de ver essa mensagem aqui sempre que liga o PC? Passa o seguinte, a GVG Mall, que agora é parceira do canal, está vendendo a CDQ do Windows 10, que pode ser atualizada para o Windows 11 e, além disso, se você utilizar o cupom HSR, você vai ganhar 25% de desconto, isso mesmo, 25%, tanto no Windows 10 como no pacote Office 2019 Professional. É só colocar o HSR depois e finalizar a sua compra. E assim que você finalizar a compra, vai lá na sua parte de contas, resgata a CDQ de 3 a 5 segundos, vai em configuração, atualização, ativação e cola a CDQ. Em seguida, o seu Windows está ativado. Então, pessoal, eu vou começar mostrando a vocês aqui a questão da prioridade pra placa de vídeo, que todo mundo já conhece. Na verdade, não. Vou começar realmente pela internet, que é o mais forte. Eu já falei num vídeo anterior do QoS, né? Que é justamente a prioridade que o seu jogo vai ter em relação à internet do seu computador. Mais ou menos isso, tá? E pra você melhorar essa prioridade de QoS no seu PC, para os seus jogos, você vai fazer o seguinte. Aperta o botão do Windows R, até abrir o executar, certo? Que é essa janela aqui. E vocês vão digitar o gpedit.msc. Exatamente assim. Quando você der OK, ele é pra exibir as políticas de grupo local. Se não exibir, pessoal, quer dizer que talvez é por causa da sua versão do Windows, tá? Mas se não exibir, faça o seguinte aqui pra começar a exibir. Vocês vão baixar esse arquivo aqui. Deixa eu atualizar, porque eu acabei de baixar pra testar. Vocês vão baixar esse arquivo que eu já trouxe em um vídeo anterior sobre o gpedit, certo? E assim que você baixar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Assim que baixar, ele vai estar aqui. Vocês vão clicar com o botão direito e executa ele como administrador, certo? Assim que ele começar a mexer aqui sozinho, ele vai instalar todos os grupos de política do Windows e todas as ferramentas que ele precisa pra abrir o gpedit, certo? Lembrando, isso aqui é só pra fazer quem não tá com o gpedit, esse aqui, aberto, tá? Pra quem digitou gpedit.msc lá no executar e ele não abriu. Aí sim, executa isso aqui. Deixa ele finalizar tudo, tá? Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que seja mais rápido. Assim que finalizar, você vai apertar qualquer tecla, ele vai falar aqui agora. E assim que finalizar, você vai vir pra essa tela daqui, beleza? Vamos só esperar ele finalizar. Vocês esperam também ele finalizar, tá bom? E assim que fizer isso tudo, vocês vão fechar. Não precisa reiniciar o PC, não precisa reiniciar o modem. Realmente é só aguardar. Pronto. No meu caso aqui, ó, pressiona agora qualquer tecla para continuar. Mas aqui qualquer tecla, se eu apertar ENTER, ele vai fechar. Se eu quisesse fechar também, ele fecharia. Dá no mesmo. Agora vamos pro gpedit, pessoal. Essa ferramenta daqui. Não uma ferramenta, mas uma política de grupo local do Windows, tá? Do seu sistema. Vocês vão apertar em configurações do Windows. Essa opção aqui, vocês podem até abrir aqui, ó. Deixa eu até aumentar aqui, pra ficar mais fácil de dar uma lida, tá? E vocês vão clicar aqui, pessoal, no QoS baseado em política, tá? Vocês vão clicar agora com o botão direito e criar uma nova política. Veja que no meu caso aqui, eu acabei já criando o do Valorant, certo? Eu peguei o executável do Valorant e depois disso, eu adicionei ele aqui pra que a política do QoS fique melhor ainda. E dessa forma, a prioridade da sua internet, do seu modem, da sua conexão, fique focada no jogo quando esse executável, né? Que é o jogo, estiver aberto. Beleza? Vocês vão agora clicar com o botão direito aqui, ó, pra adicionar o seu jogo. Criar uma nova política. Vamos digitar aqui, por exemplo, vou colocar aqui CS2, não, PUBG, né? Deixa eu lembrar até agora aqui quais jogos que eu tenho instalado. Deixa eu dar uma olhada quais são os jogos que eu tenho instalado aqui. Já faz um tempo que eu não tô jogando esses jogos aqui da Steam. Deixa eu ver aqui pra facilitar. Tá, vamos colocar o do PUBG, pessoal. TCL Games, Binary, 164. E esse aqui é o executável do PUBG, certo? Mas, vou deixar até essa tela aqui porque vai ser bem importante vocês saberem isso aqui. Principalmente no seu jogo, né? Você tem que saber onde é que tá o executável do seu jogo. Cada jogo vai estar em um local. Pra o PUBG, vocês vão fazer o seguinte. Vou botar aqui PUBG. E o mais importante de tudo aqui é essa parte aqui. Vocês vão especificar o valor da prioridade que o Windows vai ter para o seu jogo, tá? E o máximo que vocês podem colocar é 46. Essa é a quantidade máxima de prioridade pra que o Windows entenda que essa aqui é a máxima prioridade pra sua conexão nesse executável. Clica no avançar. E em vez de deixar em todos os aplicativos aqui, pessoal, vocês vão clicar em somente aplicativos com este nome executável. Que é justamente aqui que vai entrar o executável do jogo. Botão direito. Vocês podem, por exemplo, clicar aqui e mostrar mais opções, né? Vai depender se é o Windows 10 ou 11. Vai renomear. Ctrl C pra copiar. Ou vocês podem realmente olhar aqui e copiar pra cá, né? Digitar a mesma coisa. Vocês clicam aqui e vão digitando. E mais o do PUBG seria esse. .exe. É super importante vocês colocarem o .exe depois. Beleza, pessoal? Seja o do Valorant e do PUBG. No Valorant, por exemplo. Vocês vão entrar aqui na Realty Games. Valorant, Live, Shooter Games, Mineris, o 64. Né? Vocês já devem conhecer o caminho do Valorant pra quem joga. Mesma coisa aqui, ó. Botão direito nele aqui, certo? Eu não acho aqui no Windows 10 a opção de renomear. Mas, tudo bem. Clique em mostrar mais opções. Renomear. Vocês vão copiar aqui, ó. Ctrl C. Isso aqui é o executável do Valorant. E vocês fariam a mesma coisa. Colocariam aqui .exe. E isso se fosse pro Valorant. Tranquilo? Cada jogo vai ter o seu. O do CODE, se não me engano, é CODE .exe. O do 7272 .exe. E assim por diante, pessoal. Beleza? Mas como a gente tá criando aqui o do PUBG. O do PUBG é o tslgame.exe. Na verdade, eu nem tenho certeza se é assim. E como a gente tá fazendo algo aqui pra ter certeza que a prioridade vai ser máxima, vamos novamente aqui. É o tsl. O tsl é minúsculo, tá? Isso aqui é importante. Tslgame com g maiúsculo .exe. Certo? Exatamente assim. Tranquilo. Depois disso, clica no Avançar. Não precisa mexer em nada nessa tela. E aqui vocês vão mudar pra TCP e UDP. Entrada e saída de pacotes. Tranquilo? Depois é só eu concluir. E pronto. Agora, além do Valorant, que eu já tinha adicionado. Podem ver aqui, ó. Eu adicionei do Valorant. Esse aqui é o executável do jogo do Valorant. Também adicionei do PUBG. Vocês podem adicionar aqui, pessoal. Todos os seus jogos. Tudo bem? Todos, realmente. Todos os seus jogos. Mas, continuando. Eu vou até deixar aqui na pasta do PUBG. Não, eu vou deixar no Valorant, né? Que é um nome mais complexo de copiar. Pra mostrar pra vocês como é tranquilo, realmente, copiar isso aqui. Tá? Vou deixar aqui. Porque agora a gente vai adicionar também a prioridade máxima para o processador e memória RAM. Isso agora foi na internet. E eu vou deixar da GPU, da placa de vídeo, por último. Porque é o mais fácil, realmente. Eu vou deixar aqui e vou minimizar. Beleza? Isso aqui também eu não vou fechar ainda pra vocês darem uma olhada. Vamos agora pro Regedit. Botão do Windows R, né? Ou então não. Botão do Windows digita Regedit, o editor de registros. Executa ele como administrador. E assim que abrir, pessoal, vocês vão entrar nesse caminho aqui. Certo? Esse caminho aqui é justamente onde a gente vai adicionar todos os nossos jogos. Não se preocupe que esse link aqui vai estar na descrição. Beleza? Antes disso, eu queria falar sobre a minha otimização particular. Que eu conecto no seu PC. Faço tudo que eu mostro aqui no canal e mais uns passos exclusivos de otimização particular. Pra deixar o seu PC ou notebook no melhor desempenho possível. Seja pra jogos, pra ferramentas de trabalho. Tanto a partir do desempenho, como também a partir do tempo de resposta. O input lag. Tranquilo? Vai ficar no melhor possível. Lá no meu perfil tem mais de mil relatos. Vocês podem dar uma olhada no meu perfil. Naquela parte eu vou achar pra vocês uma print aqui agora. Depois disso, fala comigo no direct que a gente faz o agendamento pra sua otimização. Beleza? Mas continuando aqui, pessoal. Colem esse link. Colem esse caminho aqui. Dê o enter. E essa aqui é a pasta. Vai ser a nossa pasta. Vocês vão clicar com o botão direito. Novo. Chave. E vou dar aqui um exemplo pra vocês. Vamos colocar do valorante. Em vez de criar uma pasta com o nome valorante. Aqui já é direto com o nome do executável, pessoal. Então vamos vir aqui. Certo? Vamos renomear. Vamos copiar por o executável do valorante. Certo? Acabou dando errado aqui. Mas sem nada não. Vamos agora... Deixa eu excluir pra gente criar do zero pra vocês não se perderem. Tá? Vamos minimizar. Botão direito. Novo. Chave. Agora cola o executável do valorante. Ou do CS, do PUBG, do COD. Qualquer um. Qualquer executável. Ponto. Exz. Beleza? Feito isso, agora acabou de criar a pasta, né? Que a gente vai adicionar a prioridade máxima para o valorante nos jogos. Tranquilo? Clica com o botão direito novamente. Clica novo de novo aqui. Depois vocês vão clicar em chave. E vão botar Perf Options. Exatamente como está aqui no meio. Beleza? Agora essa pasta está criada. Depois disso, a gente vai começar a mexer aqui dentro, que é onde a gente já conhece. Agora, com aqui dentro já, botão direito. Novo. Valor de Word 32. Vocês vão digitar, colar isso aqui. Nem se preocupe que a descrição desses comandos aqui vão estar no vídeo aqui. Na descrição do vídeo, tá? Na parte que vai estar na descrição realmente desse vídeo aqui. Logo abaixo ali dos serviços de otimização. Sobre também falando sobre os parceiros. Vai estar por ali no meio da descrição desse vídeo. Feito isso aqui. Botão direito nele. E super simples. Coloque em 3. Isso vai querer dizer que você está agora na prioridade máxima. É de 1 a 3 as prioridades. Baixa, média e alta. E agora ele está considerado como alta prioridade. Isso quer dizer o quê? Que no executável do valorante, quando ele for rodado, a prioridade vai estar em máxima. Tranquilo? Agora sim, você está com a prioridade máxima do seu jogo. Você pode fazer a mesma coisa, pessoal, com todos os jogos. BF5 aqui, o Core, o CS2. Todos os executáveis você pode adicionar aqui. É da mesma forma. Vocês vão clicar com o botão direito. Novo. Chave. E vão adicionando os executáveis do seu jogo lá. Depois, cria uma nova pasta. Mais uma chave. Com Perf Options. E dentro da Perf Options. Vou mostrar aqui só mais uma vez. Vocês daram uma olhada. E dentro da Perf Options, vocês vão botar o CPU Priority Class. Com valor em 3. Feito. Tranquilo? Depois, vocês podem minimizar ou fechar. Certo? Aqui, pessoal, mais uma coisa. Agora, na prioridade da GPU. Então, do Windows. Digite em GPU. Ou elemento gráfico. Configuração do elemento gráfico. E nessa parte aqui, pessoal, vocês vão adicionar o executável do seu jogo. Eu vou até deletar. Ah, não tem nem como deletar. O Windows tem isso. Eu não tenho como deletar. Vocês vão vir aqui, pessoal, clicar no Procurar. Certo? Vamos agora na mesma pasta lá do Valorant. Root Games. Valorant. Live. Shooter Games. Binaries. 64. E esse aqui é o executável do Valorant. Vocês vão clicar em Adicionar. O meu já está adicionado, né? Como eu mostrei para vocês aqui embaixo. Depois disso, Opções. Alto Desempenho. Para ele focar que a sua placa de vídeo vai estar 100% em alta prioridade para o seu jogo. Clique em Salvar. E pronto. Agora o seu jogo está no máximo desempenho também da placa de vídeo. Beleza? Com isso, pessoal, a gente acabou de adicionar a prioridade máxima para a internet, conexão. E assim você tem um ping melhor com menos perda de pacote, caso fosse o caso, né? Que acaba dando travadas. Você colocando isso aqui, a conexão vai estar específica, focada com prioridade no seu executável do jogo. Além disso, otimizamos também para o processador memória RAM ficar com prioridade máxima. E por último, a placa de vídeo. Agora, quando você entrar no jogo, quer dizer, reiniciar o PC, essas configurações aqui da política de grupo, que é o GP Edit, as políticas também lá do Regedit vão estar habilitadas. E assim você vai estar com o seu jogo na prioridade máxima. Beleza? É isso aí, pessoal. Acabamos de colocar em prioridade máxima o jogo. Você pode fazer com qualquer um dos seus jogos. É só saber onde é que fica o executável dele, tá certo? Se você não souber notar o executável do seu jogo, coloca aqui nos comentários que talvez eu consiga ajudar. Mas se não, você pode ir procurando, realmente é bem tranquilo. Principalmente jogos da Steam, você vai clicar lá no botão direito, propriedades, arquivos locais e explora. Aí assim você vai entrar na pasta do seu jogo. Depois é só pegar o executável dele e ir adicionando em todos os cantos que eu mostrei. Tranquilo? Coloca aqui nos comentários se deu certo e passa para o seu amigo que joga também e quer melhorar o desempenho dele. Beleza, pessoal? É isso aí. E quem for novo por aqui, se inscreve no canal que ajuda demais porque está trazendo o vídeo para vocês. Valeu e até o próximo vídeo.